Amigos do meu canal do YouTube, passei rapidinho aqui nesse vídeo pra falar pra vocês uma orientação cigana, né? Sobre o que é favorável fazer no sábado. São pequenas dicas, mas que vai ajudar no seu dia a dia. No sábado é favorável a meditação, de preferência aos grandes discursos, ao estudo das ciências, a jardinagem e aos concertos domésticos e a pintura, a música tocada ou ouvida, ao término de todo o trabalho já começado, e a dieta e ao jejum. Então, sábado é um bom dia, né, pessoal? Pra fechar a boca, né? Ou iniciar aí uma nova dieta. No sábado deve-se evitar firmar acordos financeiros, discussões com os filhos, né? Sábado é o dia que os filhos podem, então, fazer tudo o que quer, a gente não pode xingar, né? Mas é uma dica cigana. Provocar conflitos e ingerir gordura. Quer saber mais da sua vida, do seu futuro? O que as cartas ciganas falam pra você? Marque sua consulta. Nosso WhatsApp é 519728-0478. O nosso site é www.magiacigana.net. Inscreva-se no nosso canal, é gratuito. Tem mais de 300 simpatias pra ajudar você a melhorar o seu dia a dia.